Temos o início da parte de estrada de chão Vamos tentar pegar os caras lá na frente Lembra? Vai buzinando E aqui nós estamos no trajeto de chão Os biciclistas estão sofrendo com a sua bicicleta Hoje testando ao máximo a competição E aqui nós temos um puro Vamos aguardar aqui Olha só a diferença da competição e da estrada, da prova Estas já estão por todo o caminho no circuito Nós estamos acompanhando esta prova na íntegra Para ver os nossos ciclistas elite de Curitiba e região Disputando esta prova E o Leandro também é um ciclista de excelente participação Nas categorias de mountain bike Ciclista agora de Curitiba Perseguindo aqui Vitor Raoni Esse é um trajeto tenso Mas que precisa de habilidade para passar Como o trajeto aqui Ele está em um pequeno espaço de terra Nós temos um quilômetro e meio De experiência agrável para todos os ciclistas Que vem aqui lá no fundo do pelotão O grupo segue forte, segue destacando os demais competidores Nós estamos formando um pequeno grupo de 10 ciclistas Aproximadamente 12, 4, 6, 8, 10, 11 ciclistas E agora nós já estamos terminando este trajeto Em pequenos, em alguns metros nós iremos para o asfalto Na estrada de Mandassaia Então, olha só Agora nós vamos sair para o asfalto Serão três passagens neste terreno Super importante para a competição E agora nós vamos sair